Vai agora ao vivo com a Priscilia Asbeck, essa falha da empresa que provocou um baita apagão, uma pane no sistema, né minha querida? Os especialistas apontam que, apesar de ter sido revertida essa falha, essa recuperação pode ser um processo muito longo e muito árduo. Por qual motivo exatamente, Priscilia Asbeck? Bem-vinda. Oi Elisa, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Então, lembrando que essa falha já é considerada uma das maiores falhas em termos de apagão tecnológico da atualidade. Então, realmente, os especialistas muito preocupados e aliviados ao mesmo tempo por não ter sido um ataque cibernético, mas também preocupados pelo fato de esse apagão ter mostrado a vulnerabilidade de redes no mundo todo e o quanto que a tecnologia, quando ela tem algum tipo de falha, ela pode ter um efeito em cascata, como no caso desse apagão, então, que foi causado pelo software Falcon da CrowdStrike, que é uma empresa de segurança cibernética, um software que era justamente usado para evitar ataques cibernéticos, para identificar ameaças cibernéticas, mas que por causa de uma tentativa de atualização desse software, ele acabou causando essa pane generalizada em contato com programas e computadores que usam o sistema operacional do Windows. E aí, o que os especialistas agora estão fazendo é analisar, claro, por que essa falha enorme aconteceu e por que está tão difícil de corrigir esse problema. Então, apesar de já se saber qual é a causa dessa falha, o que os especialistas dizem é que o CrowdStrike Falcon, ele é executado em um nível tão profundo em computadores que fazer os sistemas voltarem a funcionar para ser corrigidos, é um enorme desafio e aí o que eles explicam é que o software opera num sistema muito profundo das máquinas, num nível que é chamado de kernel e é um nível mais profundo do que os aplicativos normais, como, por exemplo, videogames e outras aplicações. Então, por causa disso, esse sistema, até para conseguir fazer a detecção dessas ameaças, ele opera nesse nível muito mais profundo e com isso é muito difícil de fazer a correção nessas máquinas. Então, o que os especialistas estão dizendo é que muitos desses servidores podem conter informações necessárias e que estão presas por causa do looping de reinicializações. Alguns computadores, inclusive, estão em regiões remotas e não são acessadas por pessoas, então tudo isso dificulta muito a correção desse problema. Só para finalizar, Elisa, ainda há alguns impactos dessa pane, por exemplo, em alguns aeroportos, como no aeroporto da Índia, de Nova Delhi, que ainda tem atrasos como reflexo dessa pane. Então, apesar da correção em alguns lugares já ter sido feita, como houve atrasos, muitos atrasos na sexta-feira, esses atrasos continuam tendo esse efeito cascata, então alguns aeroportos ainda relatam atrasos e problemas com os seus voos. Eu volto com você. Cília Asbeck, conversando com a gente ao vivo da Europa, nos deixando atualizados em relação a esse assunto, dessa pane global desta sexta-feira.